Acesse o que eu queria, me puxar o teu perdão Aquele samba por trazer se convocir ao teu coração Me mostra o meu perdão Aquele samba por trazer se convocir ao teu coração Aquele samba por trazer se convocir ao teu coração Aquele samba por trazer se convocir ao teu coração Aquele samba por trazer se convocir ao teu coração Aquele samba por trazer se convocir ao teu coração Aquele samba por trazer se convocir ao teu coração Aquele samba por trazer se convocir ao teu coração Aquele samba por trazer se convocir ao teu coração Aquele samba por trazer se convocir ao teu coração Aquele samba por trazer se convocir ao teu coração Aquele samba por trazer se convocir ao teu coração Aquele samba por trazer se convocir ao teu coração Aquele samba por trazer se convocir ao teu coração Aquele samba por trazer se convocir ao teu coração A liga só que a batalha, a batalha, o caminho da você fica A liga só que a minha vida, eu vou, eu vou agora Ovo de canto, ovo de canto, ovo de canto, ovo de canto E o coração, e o coração, e o coração, e o coração Ovo de canto, ovo de canto, ovo de canto, ovo de canto E que não vai embora Espere Você não me enganará Até que a sombra Está pedido Pra você Até que a sombra Está pedido Pra você Até que a sombra Está pedido Pra você Até que a sombra Está pedido Você não me enganará Toda a sombra Descebite Eu me enganará E que eu tenho coração E que eu tenho salvo Você não me enganará Se fizer Eu na natureza Tomar você Por lá de ouvir E eu Se fizer Eu na natureza Tomar você Vou mudar de opinião Espera Eu na natureza Para você Vou mudar de opinião Espera Eu na natureza Mas pra você Vou mudar de opinião Eu na natureza Eu na natureza Eu na natureza Eu na natureza Todo lugar no dia Com a terra e pra vir E se ela E se ela E se ela E se for Começa o que sobe, o que se informe Mas o coração é forte, por esse seu futuro Deixa a vida me levar, linda leva a mim Deixa a vida me levar, linda leva a mim Deixa a vida me levar, linda leva a mim Sou feliz e a nascer, sou contudo de Deus Sou uma mulher para o outro céu Agradecer ao destino de Deus Se eu vivo, o que preciso, o que preciso Tem uma coisa Deixa a vida me levar, linda leva a mim Deixa a vida me levar, linda leva a mim Mulher é o que eu quero, linda leva a mim E ao chojo de barro, marro eu vou ter que ficar Começa o que preciso, o que preciso Deixa a vida me levar, linda leva a mim Deixa a vida me levar, linda leva a mim Deixa a vida me levar, linda leva a mim Com feliz e agradeço, contudo de Deus Como a corredora ficou no céu Para que serem servidos O destino de Deus Se não tem o mundo que preciso O que tenho vindo Que você não adorou É coisa que não faz o jeito que eu quero Mas não me desistir O negócio é deixar rolar Se eu sou de senhor, por favor, meu amor Eu só serei que a graça é o nosso mundo Deja-me-na-me-ne-me-ne-me Deja-me-na-me-ne-me-ne-me Que só tem o nosso amor Deja-me-na-me-ne-me Deja-me-na-me-ne-me Eu só serei que a graça é o nosso mundo Deja-me-na-me-ne-me-ne-me Música